Vai segurar bem que ele vai ter um balanço lateral legal aí. Caraca, tem tudo isso de tempo disponível. Eu vou pegar esse cartão emprestado hoje. Tranquilo. Olha pra trás agora. Que massa. Ele é um VSE. Próxima estação Pinheiros. Transferência para Linha 9, Esmeralda. Linha 9, Esmeralda. Você quer fazer o trajeto a tela de novo? Uhum. Beleza. Eu queria te perguntar o que são essas plataformas do show. Tem equipamentos na via. Vou te mostrar nas outras vezes. Nas outras vezes eles ficam à vista. Aqui, como existem equipamentos de socorro, tipo um walking machine, por exemplo. Como uma bicicletinha que anda aqui, então eles colocam isso para ela não ter dificuldade. Ah, entendi. E também para as pessoas, caso eu tenha que fazer uma evacuação na via usando isso aqui, ó. Elas possam, não possam destruir o equipamento. E só no de cima. Isso é o VES? VES. VES. Tirar o meu bloco. A tampinha é aberta. Ou tem câmera... Não tem câmera? Não tem câmera? Não, por favor. Aqui a gente praticamente não sobe nada Embaixo de cada um desses negócios tem uma baliza de CVTC Eles são tipos passados regularmente e tem um no final da estação E você vê que na estação eles tem um espaçamento bem menor Pra poder dar mais precisão na parada Entendi Porque o tacógrafo ele faz o reset a cada baliza E aqui está ruim Estava sem rampa desse lado Estava alto direto Ah tá A gente tinha reparado Aí está começando lá, fica cheio Absurdo Até pelo horário assim, comparando com o Rio É, nesse horário ainda não, mas tem horários que no pico da manhã o trem chega tão lotado que eu não consigo entrar Mas não por, 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 se eu não quisesse eu não apertaria e entraria Porque eu nunca, não queria ir apertado, isso aí eu não preciso, entendi Nós ficamos tão cheio que se eu entrasse eu ficaria apertado Aqui já está subindo Aqui já está subindo Aqui já está subindo Aqui já está subindo Cheio Caralho O copo Boa noite Tipo, na manobra do trem vem alguma segurança, ver se todo mundo saiu Aquele carinha que tava aqui, ele atravessou o trem inteiro até o outro lado A hora que eu cheguei, que eu corri pra dentro do trem, ele tava lá já na cabeceira Entendi Ó, agora começa uma subidinha razoável Nossa, aqui dá pra ver bem, né? Olha ali, ó, olha a subida depois Nossa Ali é a subida nervosa É 4%, a maior subida que o vetor pode fazer Só que aí, como a gente vai ficar no mesmo ângulo, vai parecer que a gente tá reto Sim Mas aí chegando na Paulista, você vai ver que dá pra ver sentido o tanto que a gente subiu Puxa, pena que ela é toda subterrânea, eu ia adorar fazer um trajeto assim, na cabine Ah é? Na superfície Adivinha quais são as próximas linhas, driverless a ser inauguradas Ah Ah é? Ah 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 Certo Nem aqui na inauguração Ah Ah Eu venho aqui na inauguração Opa venha, porque vai ser da hora, cara Tem que pior que a galera do SkyScraperCity vai ficar se estapeando pra ficar aqui na frente, né? Ah cara, eu acho que eu não vou nem conseguir no primeiro dia de inauguração Então chega que o trem vai ficar na frente da galera que ele não vê Olha o tanto de gente que vai embarcando aqui Esse é o... então ele manobrava ali no meio Era mais legal, dava pra ver certinho ele indo ali e invertendo a manobra Tipo, os faróis mudavam de porta Uhum Mó crime achado que ficou Ele sabe o que eu não quero Não é, eu não quero Não mais, sem nada Agora a gente tá tendo um arrecadinho A gente tá só almoçando o arrecadinho pra baixo Isso mesmo Isso mesmo A gente ainda tem um arrecadinho É que ele tá fazendo um ajuste de intervalo, você vê que demorou bem mais O CCO dela é separado também? Sim, o CCO dela fica na Vila Sônia O das linhas 1, 2 e 3 fica na Vergueiro E o da linha 5 fica no Capão Redondo Tem que ir Mas quando a linha 5 chegar até Chacraclabim Aí o CCO dela vai ser transferido lá pra Vergueiro também De vez em quando você consegue ver os equipamentos vários aqui Tô olhando com atenção Aqui no meio, passando Passou uma antena, né? É E um desses cabos laterais Ele é de celular Esse cabelo tem de novo E aí Jornal da Manhã Estação República, transferência para linha 3, vermelha do metrô. Vai demorar 11 minutos a viagem. Aliás, 12. Rapidinho. Hã? Rapidinho. Muito, né? A coisa que a gente não andou muito, a gente andou 9km. Mas já é considerável, 9km na linha 1, no trecho mais denso, eles demoram o dobro, né? Sim. É mas, 10km na linha, os 5km na linha 12. Não, não tem o que, né? E aqui é o acontecimento. É, tem o que. Minha, eu fiz 3 saídas, a minha ação é os de antes. Está bem ganhando a pressão, porque a segunda pressão é o seguinte. E eu vou fazer três, pois eu vou sair com a pressão. Eu vou fazer uma pressão que eu vou fazer uma passão que eu vou fazer. Quando eu vou fazer uma pressão, eu vou fazer uma pressão que eu vou fazer uma pressão. Sempre, quando eu vou fazer uma pressão que eu vou fazer uma pressão que eu vou fazer uma pressão. Dica para a pressão que eu vou fazer. Nossa, eu tô tentando imaginar o êxtase de vocês quando isso aqui tava pra ser inaugurado Primeiro trecho, assim Foi uma loucura isso aqui no primeiro dia de inauguração Ela era pirô total Foi quando, Pelo? Aqui, se não me engano, foi em março de 2010 Estremaria Lima Estação, terminal, luz, transferência para... Linhas 7 e 11 Coral 70 e na linha 1, azul... Estação, terminal, luz, transferência para... E aí pra lá tem o quê? Só o túnel ia na curva TN e com a linha 1, azul e micro Solicitamos que desembarque nesta estação Obrigado